Olá, muito boa tarde a todos. Eu me chamo Rincão, do canal Rincão Informática. Nós estaremos juntos aprendendo a programar através da plataforma Bubble, na chamada programação no code, que é sem aquelas linhas de códigos complicadas. Através dessa plataforma, você vai estar aprendendo como é esse mundo, como você cria um aplicativo web, que pode ser acessado em qualquer lugar do mundo, e aplicativos mobile. Nessa primeira aula, eu vou estar ensinando para vocês o que é cada função do painel de controle do Bubble, do desenvolvimento do seu aplicativo. Aqui ao lado esquerdo da tela, você tem o menu de funções do Bubble. Design é onde você vai criar sua página web. A gente vai fazendo as aulas aqui, vai aprendendo como funciona a criação, como você testa a criação, como você visualiza, porque o Bubble te permite você visualizar em versão de testes através do navegador, o que está sendo criado por você. O Workflow, que é toda a parte de back-end que chama, são as funções que o programa executa, como login, como abrir um menu, como mostrar uma imagem, como registrar uma operação, fazer os cálculos. A gente vai criando os campos e vai atribuindo as funções àquele campo, as formas, cores, textos, formatos, efeitos, e todo o sistema trabalha através do Workflow, que é a árvore de elementos, de back-end, de desenvolvimento por trás. Temos aqui o campo Data, que são as tabelas de arquivos, é o seu banco de dados. O Bubble cria, por padrão, quando você cria um app para você desenvolver a tabela user. Dentro da tabela user, a gente já tem programado os campos e-mail, data de modificação, data de criação. Se você, por exemplo, for fazer um aplicativo de login e quiser colocar um e-mail, uma senha, você pode estar vindo aqui e criar um novo campo nessa tabela, aí você coloca aqui, por exemplo, usuário, e da forma texto, cria, ela já adiciona esse campo aqui para você salvar a tua informação no banco de dados. E aí, sucessivamente, se você quiser criar um input, um campo que você vai colocar a senha para você acessar o sistema, você vai criando, ela faz, e ela, no teu banco de dados, a medida que você for desenvolvendo, ela vai adicionando e salvando lá para você, tá? Então, ele, por padrão, cria a tabela usuário. E aí, de acordo com o que você for estar desenvolvendo, você cria as novas tabelas. Um exemplo, você vai desenvolver um sistema de estoque. Você cria uma tabela de estoque. Aí, você vai criar um banco de dados de estoque, certo? Ele já criou aqui. Ele cria com os campos padrões. E aí, você vai adicionando os campos que você deseja, tá? Aqui, nós temos abaixo do ícone do banco de dados, estilos. O que é estilos? Tudo o que você faz no Bubble, ele já tem um tema pré-definido, tá? Então, você vai clicando aqui, você vai vendo as formas que ele já tem o tema. Você pode escolher aqui um tema, tá? Ele já tem no banco de dados deles o tema Dark, o Standard, o Bootstrap e o tema Design. Tem esses aqui, ó. Rounded, Dark. São os temas pré-definidos que já possuem no banco de dados dele. E você pode aplicar a tua criação, o teu desenvolvimento. E cada tema tem o formato e cor para cada botão, para cada pano de fundo que você faz. Embaixo da aba estilos, nós temos a aba plugins, que seriam os sistemas em que entra uma pequena parte de código, tá? O Bubble, ele trabalha com no-code. Só que os plugins, a maioria precisa de código, tá? Um exemplo, você vai utilizar o plugin via CEP, para você buscar o endereço quando você digitar o CEP no campo CEP. Você tem que fazer a instalação de um plugin. Como, por exemplo, você clica aqui em adicionar plugin, tá? Busca aqui. Ele já apareceu aqui, ó. Via CEP, você clica em instalar, tá? Note que ele é free. A maioria dos plugins que a gente precisa utilizar, como validador de CPF, formatador de campo, em formato de CPF, de CEP, de telefone, todos eles são gratuitos, tá? Aí, a gente fez a instalação, a gente clica em DOM, tá? Nós depois temos que vir aqui no campo CELTINGS, GENERAL. E nós vamos aqui nessa aba, expose, nessa linha aqui, ó. Expose, the options. E a gente vai marcar essa caixinha, para que todo plugin que a gente adicionar, funcione e trabalhe em conjunto com o banco de dados do Bubble, tá? Aqui embaixo, nós temos a aba log, que é tudo que você faz, ele vai registrando, tá certo? E o grosso é isso. A grosso modo, as funções são essas, tá? Aqui em cima, é a página que você está desenvolvendo, tá? A página que você está aqui, ele cria por padrão, todo o aplicativo web, a página principal se chama INDEX. No Bubble, ele já cria uma página 404, que é a página de erro, de página não inexistente. A página de adicionar new page, quando você vai criar uma página nova, um exemplo, você clica aqui no nome de uma página nova que você vai criar. Aí você pode clonar ela de alguma página inexistente, ou só simplesmente criar. Ela vai criar uma página nova. Pronto, ela criou aqui uma página em branco, certo? Esse campo edit, tudo que você faz, ele vai salvando instantaneamente. Você não precisa se preocupar de salvar, tá? Você está com a conexão da internet instável. Tudo que você faz, que você executa, ele salva. Esse arranje são os elementos que você vai criar. Então, você tem vários campos, vários textos. Se você quer colocar tudo num grupo, você vai entender o que é grupo, o que é input, quais são os elementos, quais são o drop down, o que são essas funções. À medida que a gente for fazendo as aulas, tá? Isso vai abrir o seu entendimento, a sua cabeça, você vai entender isso. Pode parecer estranho agora a maneira que eu estou falando, mas você vai entender. Esse botãozinho de voltar aqui, tudo que é feito, se você não gostou do resultado, você tem que voltar, ele volta uma ação no que você fez, tá? O pregrade to deploy, é para você pegar a versão paga, tá? Porque a versão gratuita, você consegue desenvolver tudo, só que você não publica. Para você publicar, atualmente, em 2023, o plano mais barato é, acho que R$29,90, R$30 dólares. Dá em torno de R$150 por mês para manter a aplicação funcionando, tá? E aí você utiliza o próprio servidor do Bobo. Você querendo utilizar um domínio próprio, você entra lá no site do Registro BR, Registra o seu domínio, depois você, quando a pessoa digitar o teu endereço, um exemplo, rincãoinformatica.com.br, você vai, eu vou ensinar isso depois, você vai indicar aonde está o teu site, e aí toda vez que eu digitar o endereço, vai abrir o banco de dados do Bobo e vai exibir o aplicativo que você tem, sem aparecer o nome Bobo, vai aparecer o nome do site teu, que é o endereço URL, quando você digitar. Preview, tudo que você faz, você clicar em Preview, a gente vai ver, tá? Ele tem, por padrão, o modo de depuração habilitado. Então, aparece essa barra de depuração aqui por baixo, em que você faz a depuração normal do que você está criando, a depuração lenta, item por item, e passo a passo. Tudo que você faz, ele vai registrando ali e vai mostrando se tem algum erro, tá certo? Então, a gente está aqui na página estoque, ele está inspecionando a página estoque, ela está toda em branco, porque a gente não colocou nada ainda. Então, vamos fazer um exemplo aqui rapidinho. Eu vou criar aqui um nomezinho só para a gente ver, tá? Grupo. Vou criar um grupo aqui na página. Você, a hora de criar, você seleciona ele, tá? O tamanho que você quer, se você, você pode, ele é totalmente personalizado o tamanho e aonde você quer, tá? A página, o tamanho da página, esse menu aqui mostra o item que está selecionado. No caso, eu selecionei a página estoque, tá aqui. O nome da página que eu criei é estoque. Aqui, quando eu carregar a página, vai aparecer vídeos, canal YouTube lá. O layout são as medidas dela, tá? Você pode criar ali em modo fixo, aliado ao grupo pai, em formato de linha ou em formato de coluna. Então, essa página aqui, ela está com a resolução de 1080 por 767. Condicional é quando a gente quer colocar alguma função no elemento. Por exemplo, esconder o nome, esconder o menu, só aparecer quando estiver logado. Aí, você clica em condicional em cima daquele elemento e você determina o que ele vai fazer, tá? A maneira que você quer que ele trabalhe. Então, por exemplo, eu criei aqui um grupo. Grupo A. Aí, eu vou renomear esse grupo. Grupo Teste Página. Só para vocês irem pegando como funciona o sistema, tá? Então, a página está aqui. Eu joguei para cá. Eu posso... Se eu clicar em Ctrl mais E, ele centraliza todo o item que eu tiver selecionado. Se eu clicar em Ctrl D, ele multiplica o item que está selecionado. Então, olha, vou ver mais um aqui. Quando eu clico em aparência, ele já tem um estilo padrão. Eu clico em Remover Estilo. Então, a cor de fundo, ele não tem cor de fundo. Vamos selecionar uma cor de fundo para ele aparecer na página. Uma cor fixa, né? Vamos colocar aqui uma cor azul. Tá vendo? Já mudou para a cor azul. Vamos colocar aqui nele cantos arredondados. Aqui você seleciona o grau de intensidade que você quer que fique com os cantos arredondados. Então, vamos colocar um texto aqui agora. A gente vem aqui, ó. Árvore de elementos, né? Busca aqui elementos visuais texto. A gente seleciona aqui, tá? Você vai digitar o que você quer que aparece ali. Você remove o estilo para você padronizar do jeito que você quer. Como a gente está com o fundo azul, eu vou selecionar uma cor branca para que apareça o título, tá? Aqui ele está no padrão de 11. Eu vou selecionar para aumentar aqui uma letra maior. Centralizar e tá vendo que dentro do grupo de texto aqui, ele está aparecendo aqui em cima. Se eu clicar aqui em Center Texto Vertical, ele vai centralizar o texto, tá? Fazer um negocinho mais bonitinho aqui para a gente ver, ó. Cantos arredondados e de fundo, vamos colocar uma cor gradiente aqui, tá? Olha aqui como é que ele vai ficar. Vamos ver como é que ele fica lá visualizando no navegador. A gente clica em Preview. Tá vendo? Isso aqui já é como se você estivesse vendo online. Essa mensagem de depuração e a página está descentralizada ao seu monitor, ao seu display, você clica aqui, tá? Está habilitado o modo de depuração. True significa que o módulo está habilitado. Se você apagar aqui e digitar False, que é você vai desabilitar ele, nota que a página já se adequou, tá? E pegou o formato da tela. Então, isso é o que a gente está visualizando. Se eu alterar qualquer coisa aqui, vou mudar a cor aqui de novo, olha. Vou colocar um tipo radial. Toda alteração que eu faço, se eu clicar aqui, eu volto. Se eu clicar em Refazer, eu refaço. E tudo que eu altero, quando eu vou no navegador, ele fala que a página foi atualizada. Manda para a gente atualizar a página para ver a última versão, a versão que está valendo, tá? A gente clica aqui, eu aperto a F5 no navegador, ele entra já a página atualizada. Então, nessa primeira videoaula, nós vimos quais são as principais funções que a gente vai utilizar na criação do nosso aplicativo web, tá? Ou até mesmo o mobile. Depois que você cria o seu aplicativo, você consegue converter ele em APK e publicar em lojas como Play Store, como Apple Store, para você fazer a instalação no celular e utilizar no seu celular de acordo com o que você está desenvolvendo. Se gostou, não esquece de dar aquele like, se inscrever no canal, de compartilhar o conteúdo. E grande abraço, até a próxima aula.